Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos continuar o nosso estudo do século XVII aqui no Brasil, o Seixentismo, a época do Barroco. Os autores Gregório de Marcos e Padre Antônio Vieira representam o que há de melhor no Barroco brasileiro. Além deles, há outros escritores aqui na colônia portuguesa. Se o Padre Antônio Vieira falava no púlpito, ou seja, nas igrejas, de maneira teocêntrica, o Gregório de Marcos falava nas praças públicas, de maneira antropocêntrica. O jogo entre o teocentrismo e o antropocentrismo chama-se dualismo, dual, dois, duplo, a fusão do teo com o antropo. Essa é a principal característica da estética do Barroco, pecado e salvação. Além desses dois escritores, Padre Antônio Vieira, na prosa, fazendo sermões, e o Gregório de Marcos, na poesia, fazendo uma poesia lírica, sentimental, e uma poesia satírica, zombeteira. Além desses escritores, nós vamos encontrar o Bento Teixeira, autor de um livro chamado Prosopopeia, publicado em 1601, e que marca oficialmente o início do Barroco aqui no Brasil. O livro Prosopopeia é uma cópia, a chamada arte mimética, arte de imitação, de Os Lusíadas de Luís de Camões. Só que com uma grande diferença. Os Lusíadas apresentam mil cento e duas estrofes, dez cantos, cinco partes, proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. A Prosopopeia do Bento Teixeira apresenta apenas e com somente 94 estrofes, apesar de estar dividido em cinco partes também, a proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. Nos Lusíadas, o Camões conta a história do Portugal, a história das expansões ultramarinas, da chegada às Índias, especificamente da viagem do Vasco da Gama. Aqui no Prosopopeia, o Bento Teixeira faz um elogio, fica puxando o saco do governador da capitania de Pernambuco, chamado Jorge de Albuquerque Coelho. É um poema que fica fazendo um elogio deslavado a essa figura política considerado um herói português que veio aqui para a colônia Brasil. É a época do ciclo da cana de açúcar. A região econômica do Brasil é Pernambuco, que acaba, inclusive, sofrendo a invasão holandesa. O que diz aí o nosso texto em foco? Dirigido a Jorge Albuquerque Coelho, capitão e governador da capitania de Pernambuco, das partes do Brasil, da Nova Lusitânia, etc. Se é verdade o que diz Horácio, que poetas e pintores estão no mesmo predicamento, e estes, pera pintarem perfeitamente uma imagem, primeiro na lisa távoa, fazem rascunho, pera depois irem pintando os membros dela extensamente, até realçarem as tintas, e ela ficar na fineza de sua perfeição, assim eu, querendo dibuchar com abistar do pinzel de meu engenho, a viva imagem da vida, efeitos memoráveis de vossa mercê, quis primeiro fazer este rascunho, pera depois, sendo-me concedido por vossa mercê, irmui particularmente pintando os membros desta imagem, se não me faltar a tinta do favor de vossa mercê, a quem peço humildemente receba minhas rimas, por serem as primícias com que tento serví-lo, e porque entendo que as aceitará com aquela benevolência e brandura natural, que costuma, respeitando mais a pureza do ânimo que a vileza do presente, não me fica mais que desejar, se não ver a vida de vossa mercê aumentada, e estado prosperado, como todos os seus súditos desejamos. Beija as mãos de vossa mercê, Bento Teixeira, seu vassalo. Moçada, o tom do texto é de submissão, ele se coloca como um vassalo, ele chama o governador de vossa mercê, ele se coloca como um servo, está apto a servi-lo, um vassalo medieval, uma puxação de saco violenta ainda. A nossa interpretação, segundo o texto, qual a semelhança entre poetas e pintores na produção de suas obras? De modo bastante simples, é que ambos, o poeta e o pintor, a poesia e a pintura, segundo Horácio, que é o grande escritor latino, autor de arte poética, o que marca é o rascunho, ou seja, antes de executar a obra, você a imagina, no sentido de que ela deve ter esse rascunho, essa prévia, e depois ser aprimorada. Além disso, é muito comum a expressão horaciana, uti pictura poesis, uti pictura poesis, que em latim significa, como a pintura é a poesia. Horácio é um escritor latino do século I antes de Cristo, é o primeiro teórico a falar a respeito da pintura e da poesia, e compará-las. É exatamente isso que o Bento Teixeira está falando, que o poema dele tem apenas 94 estrofes, mas que é um rascunho, que depois, se o Jorge, que é o buquete do coelho, permitir, ele irá aprimorar o poema para falar da grandiosidade da pessoa. Então, a primeira está respondida, é o rascunho. A segunda, pelo texto, compreende-se que Bento Teixeira compromete-se a escrever rimas ao destinatário de seu texto. Qual a intenção do autor em produzir dez versos? De modo, bem churo, puxar o saco. está querendo alguma coisa em troca. É dando o que se recebe desde o começo do Brasil. Nós estamos em 1601 e que há toda uma troca de favores, o chamado compadrismo da cultura brasileira. Qual a intenção do escritor? De fazer elogios ao governador, exaltando a vida e a obra do mesmo. A terceira questão, o que diz? Diz o seguinte, o escritor encerra o prólogo com uma forma de tratamento que retorna o contexto medieval. Vassalo. Identifique-a e explique as possíveis razões dessa escolha. O tempo todo, ele se coloca de maneira submissal. Nós temos aqui uma palavra diferenciada. Humildemente receba minhas rimas. Depois, a ideia de serví-lo, de servo, de vassalo. Termos da Idade Média. Perfeito isso? Acho que não tem dificuldade nessa interpretação. É um texto do Barroco. Por quê? Porque ele é cheio de inversões sintáticas, de figuras de linguagem. O próprio título prosopopéia, você sabe que é uma figura de linguagem, que é uma personificação. Eu atribuo uma atitude animada ao ser inanimado. Os trilhos gemem. Trilho, um objeto inanimado, uma coisa inanimada, que acaba expressando uma atitude animada, gemer. Aqui você tem uma explicação a respeito do livro. Aqui, um pouquinho da vida excepcional do Bento Teixeira. Temos um sistema literário, ou seja, a literatura brasileira está começando. É até interessante que a palavra prosopopéia atribui vida ao ser inanimado. É como se estivesse atribuindo vida a partir de agora à literatura brasileira. Como se a literatura brasileira agora sim tornasse animada. A partir daí. Porque, de fato, é uma literatura agora feita no Brasil para brasileiros. Independente se está ou não puxando o saco. O livro tem 94 estrofes, como eu falei para vocês, imita os Lusíadas de Camões, mas é uma imitação tímida, pequenininha. É dividido em cinco partes, proposição, invocação, dedicatória ou oferecimento, narração e eplume. Nessa época, nós já temos o Barroco Mineiro, ou seja, aquele barroco feito nas Minas Gerais, Ouro Preto, Sabarrá, Congonhas do Campo, Mariana, especialmente na escultura pelo Aleijadinho e na pintura pelo mestre Ataíde, que pinta, por exemplo, esse retábulo aqui. Se você observar as feições da Virgem Maria, ela está amulatada. Ou seja, tanto o mestre Ataíde na pintura quanto o Aleijadinho na escultura acabam refletindo o brasileiro. Quem é esse brasileiro? O mestiço. Na sequência, nós vamos ter a descrição do Recife do Pernambuco, a linda celebrada, o canto dos abuquerques, tudo laudatório, e tudo assim elogioso a figura do governador ali no livro do Prosopopeia. Aqui tem dois trechinhos, você depois vê uma vidinha na sua casa, aqui uma foto de Pernambuco da época, uma representação. Um detalhe, observe que apesar da situação tropical, a maneira de pintar é bem europeia. a paisagem de uma terra exótica. A América é vista como uma terra exótica, como uma situação erótica. Exótica pela própria abundância de fauna, flora, clima, relevo, tipos humanos, e erótica pela própria situação libidinosa do índio, talice eminú, do negro, toda aquela situação bastante aconchegante e característica do Brasil. Um outro escritor é o Manuel Botelho de Oliveira, que tem um poema solto, bastante longo, mas muito interessante, chamado A Ilha de Maré, termo desta cidade da Bahia. Ele vai falar da ilha de Itaparica, de todo o Rei Conta do Baiano, é muito interessante, e encara toda essa região de Mata Atlântica, ali do Monte Pascoal, dos Abróleos, como sendo um grande paraíso. E a ideia dele, Manuel Botelho de Oliveira, que é brasileiro, é mostrar essas exuberâncias, essa situação de Éden, um paraíso bíblico, para o europeu, mostrando que aqui não é tão barbárie quanto eles imaginam, que é uma coisa bonita, que é uma coisa em que a natureza é exuberante. Então, ele tem já um certo sentimento nativista, apesar de ser um sentimento nativista de um modo ingênuo, mas é, não deixa de ser. Ele diz assim, olha que bonitinho que é, as frutas se produzem copiosas, e são tão deleitosas, que, como junto ao mar o sítio é posto, lhes dá salgado o mar, o sal do gosto. As canas de açúcar fertilmente se produzem, e a tão breve discurso se reduzem, que, porque crescem muito, em doze meses, lhes sazona o fruto, e não quer, quando o fruto se deseja, que, sendo velha cana, fértil seja. Em outras palavras, o ciclo do plantio à colheita é de doze meses, de um ano, e, poxa vida, essa cana produz o açúcar de grande valor comercial na época. As laranjas da terra poucas azedas são, antes se encerra tal doce nestes pomos, que o tem clarificado nos seus gomos, mas as de Portugal, entre alamedas, são primas dos limões, todas azedas. Olha que interessante, de uma maneira até de certo modo ingênua, ele acaba fazendo a comparação entre a laranja aqui do Brasil e a laranja de Portugal, e dizendo que a laranja da Colônia é muito mais doce. As sidras, também é um tipo de laranja, né? Amarelas, nós como pulo esse negócio, a gente não consegue achar direitinho, né? As sidras amarelas caindo estão de belas e, como são inchadas, presumidas, é bem que estejam pelo chão caídas. As uvas moscatéis são tão gostosas, tão raras, tão limosas, que se Lisboa as vida imaginara que alguém dos seus pumares as furtara, delas a produção por copiosa, parece milagrosa, porque dando em um ano duas vezes, geram dois partos sempre em doze meses. Em outras palavras, se a cana demora doze meses no seu ciclo, a uva em doze meses dá duas vezes, dá duas cargas e são bastante melosas, açucaradas, frutíferas, bem diferentes das de Lisboa, como na comparação entre Colônia e Metrópole. Aqui, um pintor holandês chamado Albert Eckkult, abacaxi, melancia e outras frutas. É um exótico, chama a atenção, um maracujá, maracujá que tupi é morocuia, fruta que se come na cuia. O que é uma cuia? Cuia é um recipiente de meia esfera onde você coloca, sei lá, farinha, sopa, coisas para comer. Repare que quando você come o maracujá em natura, você corta e a própria casca vira uma cuia, morocuia. em latim é passion fruta, em inglês também, né? Passion fruta, fruta da paixão. Mudando de ponto. O Boteiro de Oliveira faz poesia lírica, poesia sentimental e tem uma musa, o nome dessa musa é Anarda. Aqui nós temos um soneto, quatro, quatro, três, três, decasilábico, que ele oferece a essa amada, aplicando conhecimentos. Os fragmentos a seguir foram retirados da obra História da Literatura Brasileira, das Origens ao Romantismo, de autoria de Masson Moisés. Relacione-os aos escritores listados da dente. O fulcro da obra, o ecúmio de Jorge de Alberto Coelho, só por si a compromete em definitivo. Entretanto, outros argumentos podem ser aduzidos. O poeta falha ao conferir aos versos intenção bajulatória e falha mais ainda ao voltar a atenção para uma personagem muito recente, falecida em 1597, e cujas façanhas, somente na ótica de homens serviçais, poderiam prestar-se a um poemito com veleidades épicas. Ele está falando, certamente, do livro Prosopopeia do Pedro Teixeira, que fica puxando o saco do governador Albuquerque Coelho, e que é um poemeto, ou seja, um pequeno poema comparando aos Lusíadas do Camões. O segundo constitui a figura excepcional do que se convencionou chamar de escola baiana, porquanto ainda concorrem outros poetas para transformar Salvador num centro de sensível ebulição literária. Deve ser o Gregório de Marcos. Terceiro, barroco extremado, defendia a aliança da poesia e da música, como se pode verificar a partir do título Música do Parnasso. Quem escreveu Música do Parnasso foi o Manuel Botelho de Oliveira, que é um livro um pouco fora já das questões do barroco. Está aqui, a obra Música do Parnasso, publicada em 1705, é dividida em várias partes, escrita em quatro línguas, castelhano, português, latim e italiano. Nela a intenção de Manuel Botelho de Oliveira é provar que uma só musa pode cantar em diferentes vozes, que é a amada chamada Anarda. Ok? Já tem nessa obra Música do Parnasso uma sementinha, já alguns traços da próxima escola literária denominada o quê? Arcadismo, que é a escola do século XVIII aqui no Brasil, como nós vamos estudar. Gregório de Matos é o dois, o Bento Teixeira é o um e o Manuel Botelho de Oliveira é o três. Questão número dois. Na esteira do Camões épico e das epopeias menores dos fins do século XVI, o poemeto em oitavas heróicas publicado em 1601, pode ser considerado um primeiro e conhece por exemplo de maneirismo das letras da Colóquia. O trecho anterior refere-se à obra Prosopopéia de Bento Teixeira, que é a obra que inicia o barroco no Brasil em 1601. Um outro soneto 4433 Rosa e Anarda. Anarda, a musa inspiradora do Botelho de Oliveira. Ele compara a bela Anarda a uma rosa formosa. Vai estabelecendo a rosa com espinhos e desvela, arma-se a Anarda em espinhos impiedosa, ou seja, ele se aproxima, ela pega e fica espinhuda. Ela não dá bola para ele. Então ele olha para a rosa belíssima e olha para a Anarda belíssima e fica contente com esse olhar. Mas adversativo, barroco, contraditório, antitético, esta diferença a Anarda teve, que a rosa deve ao sol o seu luzimento. O sol o seu luzimento a Anarda deve. Olha o jogo rebuscado que ele faz, a inversão. A rosa ela é bonita porque ela brilha ao sol e o sol é brilhante porque a Anarda o faz brilhante. Essa Anarda devia ser uma coisa muito, mas muito bonita. O texto 2 diz assim, mas nada ilustra tão cabalmente a presença do gongorismo. O gongorismo é o termo espanhol para o cultismo. O que é o cultismo? A pelo sensorial entre nós do que a obra de botelho de olivira. Parece-me, porém, útil insistir em duas matrizes que subjazem aos diversos processos estilísticos de botelho, pois valem para o gongorismo em geral, ou seja, para o cultismo em geral. A primeira reside no princípio da analogia desfrutada em todas as suas possibilidades. graças a ele qualquer aspecto da realidade será refrangido em imagens tomadas e contextos semânticos diversos. Em outros palavras, trocando em Newton, esse palavróio tem um álcool aí. O cultismo, o gongorismo, como ele diz aí, nada mais é do que um apelo sensorial. E esse apelo sensorial? Visual, táctil, olfativo, gustativo, musical, é feito através de comparações implícitas, que são metafóricas ou explícitas, que são comparações simples, similares, semelhantes. De imediato, você percebe a semelhança entre a narda e a rosa, tanto no cheiro, quanto na forma, quanto na cor, carmina, vermelha, ou seja, são apelos sensoriais comparativos. Aí ele vai para o outro parágrafo, diz assim, ó, os jogos analógicos, analogia, comparação, remetem a uma perspectiva instável e excêntrica do homem no mundo. Tudo se parece e os extremos que se tocam podem fundir-se por obra da metamorfose, outro princípio iluminador dos processos barrocos. Ela é tão bonita, só que tem uma diferença em relação à rosa. Enquanto a rosa brilhou o sol, ela faz o sol brilhar. Ela, que eu digo, é a amada, a narda, minha musa. A pergunta A é a seguinte, identifique no soneto, texto 1, as características cultistas apontadas por Alfredo Bóssia. Bom, primeira coisa aqui é a formosura, que é a forma, um apelo visual. Depois, o brilho, que também é outro apelo visual. Além do olor, o cheiro da rosa, os olhos, são apelos sensoriais, apelos feitos através dos cinco sentidos. Cultismo. E, além das características listadas pelo crítico literário, que outro marcante traço cultista pode ser notado no soneto? Olha, as metáforas comparativas e também o próprio rebuscamento. Ele não fala de uma maneira direta, ele usa muito aquela figura de linguagem sintaxe chamada hipérbato, que é a inversão da ordem. Olha esse finalzinho, mas esta diferença a narda teve, que a rosa deve ao sol seu luzimento. O sol seu luzimento a narda deve, ou seja, o sol deve seu luzimento à narda. Só que ele colocou o verbo aqui no final para poder rimar. E numa dessa, ele fez todo um rebuscamento, fez essa figura de linguagem, de sintaxe, de estrutura sintática, chamada hiperbato, inversão da ordem direta. Dê uma olhadinha aqui em síntese, que é importante, porque é a nossa última aula do barroco, certo? Leia o Consolidando Saberes, faça, que é importante, e mais do que isso, faça aqui no finalzinho, assim é no Enem, tá? Ou, no Enem, é assim, para usar um hiperbato, assim é no Enem, no Enem, é assim, hiperbato, inversão da ordem direta. Tem aqui os exercícios do Enem, bom estudo, e até uma próxima oportunidade.